Surge em Goiânia, Prepara Enem, o primeiro preparatório intensivo para o Enem. Um grupo de especialistas, Adriano Alves e Flávio Brito, Greg, Turco, Gildão e Gilberto Augusto, Caius, Felipe Tarran e Cris Dinei, Alexandre Pullig e Cristiano Siqueira, Marcos Baiano. Para mais informações, curta Prepara Enem no Facebook e acesse nosso site, grupopreparaenem.com.br. E aí